Música Vamos lá então para mais uma oportunidade pessoal de emprego Aqui a gente vai estar deixando a imagem da Suriae também Que vai ser a empreiteira que está anunciando Seria serviço de NC, torno, como no vídeo anterior eu tinha feito Porém a região em outro lugar O local seria em Shizuoka Ken, Negata O salário é R$1.300 a hora pessoal Serviço para homens e mulheres em Ramakita, Negata Iniciei dois turnos, das 8h às 5h e das 5h às 2h E das 7h às 4h da manhã Oportunidade de emprego também Quem tiver interesse por mais informações vamos estar deixando aqui embaixo Mônica 080-1404-2523 Iani 070-12-529920 Para mais informações e vagas Quantas vagas vão ser para estar ligando nesses dois números E estar se informando melhor pessoal Valeu, até a próxima oportunidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí